Cara, milionário, o maior milionário do Nordeste Brasileiro Lá na batalha, trabalhando Acordando cedo, pegando o busão É isso aí, brother Boa tarde, meninas, meninos e outros Vamos, tá bem? Tudo bem com vocês? Tudo beleza também Deixa eu ver a máscara do chiclete Não sei como é que tá ficando aí o áudio Porque eu mexi na posição do microfone de novo Ó Mavericão Tá linda Tava achando que tava pegando muito vento Tava fazendo... Não é que tava muito, mas tava aparecendo... Tava marcante o barulho do vento Eu mexi na posição do microfone de novo Vamos ver se melhora um pouquinho Aí vamos ver como vai ficar Ai, ai, ai... Domingo de sol Esse hemáforo A gente já abriu Dá uma esticadinha, tá ali na frente E aí E aí Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaay Tranquilidade no trânsito Tem ninguém na pista Bom pra passear Vamos dar um salve aí né Aproveitar a tranquilidade Vista vazia Aproveitar aquele salve Tuto Gameplay BH Salve brother Sempre acompanha no canal aí Muito obrigado pela participação sempre Provitim Meu consultor master plus Mega, hiper, top Saudade de você moleque Tá na batalha Trabalhando Acordando cedo Pegando o busão É isso aí brother Trabalho não faz mal pra ninguém Ia batalhar pra poder Ir melhorando a cada dia Já peguei muito ônibus Também na vida Pra ir trabalhar brother Muita gente Julga a gente Pelo presente só né Comecei a trabalhar Eu tinha 12 anos de idade Não me arrependo nem um pouco Já falei isso em algum vídeo aí Passado Que eu comecei a trabalhar Com 12 anos de idade Tem que ser assim não Tem que trabalhar Dona Rose Dona Rose Grande abraço pra senhora Mãe do meu amigo Marcos Pantoja Isso aí seu Pantoja Ela CB 1000 tricolor Linda, 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 linda Mandar um abraço aí também né Pra galera lá do Do grupo Do WhatsApp Galera tem umas Modoca nervosa lá Uma CB 1000 Muito top hein galera Muito legal Não dá pra ficar Acompanhando vocês No No grupo não Porque Porra A galera Animada nos dedinhos aí Dedos nervosos Mas é isso aí Faz parte Acompanhando vocês Acompanhando vocês É isso aí A galera Uma vez Rápido aí Mandar uns salvos Aproveitar Esticando ali até Rio das Ostras Até que a pouco A gente faz um outro vídeo Se não fizer outro vídeo Até Logo menos Valeu Forte abraço pra vocês Transcrição e Legendas Pedro Negri